E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, vivo! Dessa vez vamos ajudar a nossa amiga Lila, beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Amigo, eu gostaria de colocar esse HGU em modo Bridge. Então vamos lá ajudar a nossa amiga Lila a colocar em modo Bridge. Vamos lá, vamos abrir o navegador, você acessa o equipamento, digitando a barra 192.168.15.1. Para acessar essa página, você vai ter que digitar o admin e a senha. Isso vai estar debaixo do HGU, na parte de baixo vai estar lá o admin e a senha para você estar acessando a essa tela. Ok? Vamos lá em configuração, modo One. Clicando em modo One, vai estar aqui em tipos de conexão. Do lado vai estar modo de operação. Modo de operação, ele está como um roteador, ok? Clica aqui na seta, coloca o modo Bridge, avançar. Beleza, eu estou ciente, prosseguir. Pronto, Dona Lili, é muito simples, fácil e rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui!